MÚSICA MÚSICA José Gabriel, põe no chão, Daniel Capricha nesse chute também, bateu e spawn vai o Yuri, dá uma bateria MÚSICA 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 É, mas tá bem o goleiro, Piuri, subiu fácil pra fazer defesa, já ligou rapidamente o contra-ataque com o Fininho. O cruzamento é feito, Guiguel de cabeça aqui, defesaça, fez o goleiro, Yuri. Aí o Murilo, no levantamento, toque de cabeça, espalma, sobra, pega de novo, Yuri. Deixa o Taubaté. E aí Se inscreva no canal.